Oi gente, eu estou querendo pôr a goiaba, mas não tem. Bora naquele pé ali. Aqui está a nossa motinha que nós deixamos, lá do interior. Escuta um pouco, escuta um pouco os cântaros dos pássaros. É lindo. Bora lá, água. Ele manda ele escutar, que eu gostei de falar. É os pássaros cantando. Só tem isso na natureza. É muito lindo os pássaros. Porque na boca é de vaca. Cocô de vaca. Seja gentil. Lama. Vai cair até os dedos de frieira aqui nessa estrada mesmo. Mas eu estou querendo lavar meu pé, está sujo. Caiu os dedos, vai dar frieira entre os dedos. Entre os dedos. Conversa um pouco mais para o pessoal aqui. A beleza. Olha gente, a beleza da natureza. Que lindo. Existe coisa mais linda que essa. Bota para mim falar. O mato, eu mostrei um pouquinho o mato aqui. Olha, existe coisa mais linda que essa. Olha a dona irmã de repórter. Então, olha que coisa mais linda. Ali os pés de caju. A gente não pode apanhar porque está dentro do Quintal Lei. Ali tem outro. Olha, sente. Você não pode sentir. Mas ouve. E veja. A natureza como é linda, né? Como é linda. Cerrado do Maranhão. Maravilhoso. É, pois está aí. A antinha, dá um tchau aí. Antinha. Antinha que gostou do mar. Dá um tchau para todo mundo. Tchau, minha gente. Beijo.